Música Usado antigamente pelos tropeiros e hoje mantido pelos vaqueiros, o berrante tem a função de chamar o gado no campo. Mas hoje o instrumento virou símbolo do sertanejo. É a presença certa nas festas de peão e foi transformado até em decoração. Esse painel mostra bem como a tradição sertaneja foi passada de geração em geração na família do seu Américo. Tudo começou há mais de 50 anos, em Morrinhos. O meu sogro começou uma loja em Morrinhos, depois em 74 ele veio para Goiânia, já está completando agora esse ano, próximo, 50 anos de Goiânia. Então como é uma selaria, e a selaria é a tradição, que vende artigos para boiadeiros, para cavalo, para cavaleiro. E o berrante não podia faltar nas grandes comitivas que sempre existiu, que hoje deixou de existir. Mas antigamente era a comitiva que transportava boiada pelas estradas até o segurifo. E aí começamos a nossa história de vender berrante e é onde estamos vendendo até hoje. A loja do seu Américo virou referência para quem quer comprar berrantes. Hoje, Goiás é um dos estados que mais vende o instrumento no Brasil. Além das pessoas que gostam de tocar, que usam na fazenda, tem também os turistas. Vem muito gringo na loja comprar, que fora do Brasil não existe berrante. Então eles acham uma coisa muito linda e todo gringo que vem na loja quer levar para o seu país um berrante de recordação. Esse berrante aqui tem mais ou menos 1,30m de comprimento e apenas três emendas. Não se faz berrantes como esse hoje em dia, justamente porque não tem chifre desse tamanho. E esse berrante aqui tem mais ou menos 13 anos e tem um valor sentimental muito grande para o senhor. É, é um berrante que não existe mais um chifre desse tamanho para fazer um berrante bonito, a cor também, branca. Não existe mais. Então é um berrante que não tem valor nenhum. Nós não vendemos por valor nenhum. Eu vou guardar para os meus netos, bisinetos, para ter uma recordação da nossa loja. Olha a diferença desse berrante aqui para o berrante que é feito hoje. Esse outro aqui também tem três emendas. Diferença de tamanho é muito significativa. E o barulho, tem diferença? Tem, esse menor, talvez o som saia até melhor. Porque o berrante você tem que acostumar com o bocal dele. Como é feito manual, cada um é de um jeito. Às vezes você não toca um bem, o outro vai tocar melhor, mas o som deles são todos iguais, são bons. Vamos tirar a prova então? Vamos tentar aqui. Vamos tentar aqui. Agora vamos testar com um que é feito hoje em dia. Vamos ver se o barulho faz diferença aqui. Tem uma diferença no grave. Tem, tem. O som é mais grave. É mais macio para tocar, é mais leve, facilita um pouco mais. O chifre utilizado na produção de berrantes está em falta. E a profissão de fabricante desse instrumento de sopro corre o risco de acabar. Primeiro que eles mostram os bois, os bezerros bem novos. E também pela mudança de raça de gado. Hoje o Nelor não tem chifre grande. Então quase mudou muitas raças, veio as raças europeias para o Brasil e essas raças não tem chifre grande. A maior parte dos berrantes vendidos aqui vem de Araguari, mas o instrumento também é produzido aqui, no nosso estado. E a única mulher no Brasil que fabrica berrantes é só Goiás que tem. Isso mesmo, já faz 30 anos que a Solange, conhecida como o Sol do Berrante ou a Mulher do Chifre, fabrica um instrumento. E é ela que vai nos mostrar como é que se faz um berrante. Antes de entendermos como funciona o processo de fabricação do berrante, vamos entender um pouquinho dessa história, né Sol? Como é que você aprendeu a fabricar o berrante? Conta pra gente. Oi galera, tudo bem? Ó, isso vem de família, né? Vem do meu avô. Eu quando era pequeno eu via meu avô naqueles tocando gado, né? E em cima de carro de boi, e ele fazia ainda o berrante, só que naquela época pegava o chifre e raspava ele todo no caco de vidro, pra tirar as escamas, né? E com capricho ele fazia o bocal, né? E vindo dele, isso foi crescendo dentro de mim, e hoje eu me tornei a Mulher do Chifre. E foi conhecida que antigamente, onde eu passava o povo falava, ó a Mulher do Chifre, ó a Mulher do Chifre. Eu chegava, dá uma freada assim, mas agora pra mim ser a Mulher do Chifre é um grande prazer. Então vem de família mesmo. E hoje, como é que funciona a fabricação do berrante? Você é a única mulher do Brasil que faz a fabricação do berrante. Isso. Do começo ao fim eu me tornei a única mulher do Brasil, por quê? Eu me desloco, vou até o frigorífico, que não é um serviço fácil, é muito fedido, é nojento. Então tem poucas mulheres que peitam isso também, né? Então assim, eu vou ao frigorífico, pego minha matéria-prima, chego, fervo ela, tiro toda aquela carne, toda aquela que tem higienização do chifre. Então eu me tornei, do começo ao fim, ser a única mulher do Brasil. Tem outras fábricas hoje que já tá virando indústria, né? O meu não, o meu é bem artesanal, é bem manual mesmo, né? Do jeito que eu aprendi com o meu avô eu levo até hoje. Pra formar o berrante, são feitas emendas entre chifres. São usadas de três a cinco emendas. O primeiro passo é selecionar os tamanhos para o encaixe ficar perfeito e o som não vazar. Depois a Sol faz o corte, a lixação, o polimento e por fim o acabamento. E eu vou escolhendo, né? A primeira parte, você escolhe a boca, né? Que é a boca do berrante. É a parte maior. É a parte maior, você começa com essa parte. Aí você vai encaixando. Tem eles também com argola de chifre. Eu, particularmente, eu faço, mas eu gosto mais desse aqui. Bem antigão, como o meu avô ensinou mesmo, né? Eu gosto mais e também fica mais seguro. E no caso de ser quebrado, de ser reformado, dessa forma aqui será mais fácil de você recuperar. E aí você vem emendando-os pela boca, vai encaixando eles, né? E vai afinando, né? E aí a parte última, que é o bocal, que é a parte maciça do chifre. Que aí você tem que colocar, botar uma paletinha aqui no fundo, furar. E todo o sistema, né? Não é fácil, não, né? Mas é um instrumento que fica perfeito. Ela conta que o brilho do instrumento, ao contrário do que muitos imaginam, não se deve ao verniz ou produtos químicos. O brilho vem com um polimento final. A Sol produz berrantes para revenda em Goiás, em outros estados e até mesmo para fora do Brasil. A produção só não é maior por causa do tempo e da falta de matéria-prima. Hoje, ela só consegue produzir quatro berrantes por semana. Entre um berrante e outro, ela divide o tempo dando aulas para crianças e adultos. Pessoas que se interessam pela cultura e querem aprender a tocar um instrumento. A maioria das pessoas hoje que compra berrante não é tropeiro. Os que tropeiro que compra de mim são dois, hein? O resto que compra são pessoas que hoje que gostam de cavalgada, que não entendem nada da cultura, mas que acham bonito, mas não sabem tocar. Então, hoje, eu dou aulas de berrante e vou abrir também uma escola de berrante aqui onde eu estou, em Teresópolis, de Goiás. Parece que até para a primeira-dama você já ensinou. Sim, a dona Gracinha Caiado, né? Eu tive o prazer de dar aula para ela, que, graças a Deus, ela ama essa cultura. Então, eu tive o prazer de dar, né? Um abraço, dona Gracinha. Então, ela aprendeu, né? Que ela gosta, porque quando a pessoa gosta, fica mais fácil de você ensinar. Olha, já que eu estou com a única fabricante de berrantes do Brasil e, talvez, do mundo, eu vou perguntar para ela qual é a dica para uma pessoa que nunca tocou berrante e que vai tocar pela primeira vez. Qual a dica que você me dá, Sol? Gabriel, é pôr a vontade na tua boca e soprar. Mas não sopra já bem leve, um som sai bem tranquilo. Tá, então eu vou tocar aqui pela primeira vez um berrante. Se não der nada, você ir de casa, não ri, porque é a primeira vez que eu vou colocar um berrante aqui na boca. Vamos lá. Não, 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 não. Aí você mostrou meu segredo, né? Não podia, de forma alguma, mostrar que é só o que estava tocando aqui, né? Mas então vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir mesmo ou não. É, até que não ficou tão ruim, né? Não, não. Foi ser a primeira vez. Gasta mais um pouco que você saia daqui, tropeiro. Tropeiro já, né? Mas eu não vou passar a vergonha sozinho não, viu? Vamos para a rua com o seu Américo, para ver se alguém aceita o desafio de tocar o berrante. Seu Américo vai dar uma dica. O Rafael já aceitou. Qual dica que o senhor dá para o Rafael, que nunca tocou um berrante na vida? Rafael, você vai segurar o berrante nessa posição e soprar com força, que vai sair um som bonito aí. Vamos lá, então, Rafael. Saiu nada, hein, seu Américo? Já tinha tocado berrante alguma vez, não, né? Nunca tinha tocado na minha vida. Primeira vez. Pretende aprender agora? Vai, tem que aprender, né? Aceita o desafio de tocar pela primeira vez no berrante? Aceito. Qual a dica que o senhor dá para ela? É, coloca nessa posição, coloca o bocal e sobra que vai sair o som. Vamos ver se você consegue. Vamos lá, Daniela. O berrante é folclore, é cultura, é memória sertaneja. Aqui em Goiás, seu Américo, a Sol e muitas outras pessoas têm lutado para manter viva essa tradição. Eles fazem parte da cultura que só goiasque tem. Não. É um erro. É um erro. É um erro. É um erro. Obrigado.